Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grito de Largada, meu nome é Stick e hoje vamos falar aqui de como foi grande esse final de semana de Enzo Fittipaldi, não em termos de resultados em si, mas em termos de pilotagem, então preparados, bora para o vídeo. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por ter dito que o Enzo Fittipaldi só foi bem em termos de pilotagem, sendo que em resultado ele também entregou, e isso eu vou falar durante o vídeo. Começando por sexta-feira, pista molhada, a gente já sabe que Enzo tem um talento excepcional para esse tipo de condição, treino classificatório e ele vai lá, coloca o carro da Charu na segunda posição no Grito de Largada. Aliás, fazendo aquele final de semana que iniciou perfeito para o brasileiro, ele em segundo e Felipe Drogovic em primeiro. E esse fato isolado já é um fato grandioso, não à toa o nosso vídeo aqui no canal falando do treino classificatório de sexta-feira atingiu mais de 10 mil visualizações, com nenhum comentário falando mal ou tratando esse feito do Enzo Fittipaldi como algo normal. Pelo contrário, muita gente exaltando o feito do piloto brasileiro. Mas claro, o final de semana de Enzo Fittipaldi não foi só o treino classificatório de sexta, teve mais duas corridas, uma no sábado e uma no domingo, e é delas que eu vou falar agora. Só que eu gostaria aqui de frisar antes dois pontos para vocês. O primeiro deles é algo que eu já falei sobre o Drogovic e o Telpo Cher no vídeo de ontem. Não dá para ir bem toda corrida. A Fórmula 2 é uma categoria muito equilibrada. Então, esperar um milagre do Enzo toda prova é algo simplesmente impossível. Alguma prova ele não vai ter aquele rendimento bem superior como muitas vezes ele teve. E eu digo isso porque a corrida de sábado, a corrida sprint de Enzo Fittipaldi, ele largou na nona posição e acabou terminando na décima terceira. Ele não teve um bom acerto de carro, isso ele mesmo disse, né? Ele e a equipe não conseguiram acertar corretamente o carro para essa etapa, mas que também eles poderiam ter parado no boxe quando teve o certificado. Drogovic parou no boxe, colocou pneu macio, conseguiu oito posições. Denis Hogger parou, conseguiu três posições depois, terminando em décimo. E Enzo Fittipaldi acabou ficando ali na décima terceira. Na minha opinião, se o Enzo tivesse parado, colocado pneu macio, ele pelo menos teria conseguido mais posições que o Denis Hogger. Que a gente sabe, o Enzo Fittipaldi com o carro mais rápido, a gente sabe o quanto ele é agressivo, o quanto ele vai para cima dos pilotos, o quanto ele tenta a ultrapassagem. Mas como eu disse, nem sempre o Enzo vai conseguir fazer milagre nas corridas. E no sábado, infelizmente, foi assim. O segundo ponto que eu queria levantar é que muitas vezes, a melhor corrida de um piloto não necessariamente é aquela corrida que ele venceu, a primeira vitória, a última vitória. Muitas vezes é uma corrida que ele largou em último e chegou na zona de pontuação. Uma corrida que, para ele, ele se destacou por conta da pilotagem. Então, tendo esse fato em vista, vocês vão entender o que eu vou dizer a seguir sobre o Enzo Fittipaldi. Mas antes, eu gostaria de citar aqui uma entrevista que eu realizei com o Rubens Barrichello há mais de 10 anos atrás, onde ele fala de 3 corridas, no caso, Alemanha 2000, Inglaterra 2003 e Valência 2009 como grandes corridas que ele realizou. Não necessariamente as melhores da carreira dele, mas que foram 3 onde ele se destacou bastante e não venceu. Já no domingo, veio aquela grande esperança nacional. Isso porque era a chance de Enzo Fittipaldi conquistar a sua primeira vitória, já que ele largaria na segunda posição. Porém, como a gente tinha visto no sábado, a chance dele ganhar a prova era muito remota. Isso porque não tinham conseguido realizar o ajuste correto do carro, não acharam um acerto ideal. E muito provavelmente eles não achariam de sábado para domingo. Seria muito difícil. Dito e feito. Enzo Fittipaldi acabou não fazendo uma boa largada, caiu de segundo para quarto e terminou a prova na quinta colocação. Na verdade, pior que isso. Logo depois da prova, ele acabou sendo punido com um acréscimo de 5 segundos ao seu tempo total e com isso ele terminou a prova na décima colocação, marcando apenas 1 ponto. Mas pessoal, não se deixem iludir pelo resultado. Enzo Fittipaldi fez uma prova muito boa. E falo isso por conta da agressividade do piloto brasileiro, da vontade dele em querer o resultado. A gente já sabe que ele não tinha um acerto bom numa equipe ruim, num carro ruim. Mas mesmo assim, ele não deixou nenhum momento de buscar o resultado. Prova disso são as tentativas dele de ultrapassar o Leon Lawson durante a corrida. Se eu não me engano, foram exatamente 4. E veja na imagem que está passando agora, como o piloto brasileiro vai para cima, não desiste, chega até o limite do limite e mesmo assim não é desleal. Ele não é sujo com o seu adversário. Isso aqui mostra que muitas vezes um resultado não reflete aquilo que o piloto entregou, aquilo que o piloto é dentro da pista. Enzo Fittipaldi largou em segundo e terminou na décima posição. Quem vê isso na tabela ali de classificação, acha que o brasileiro foi muito mal. Sendo que, ok, em termos de resultado ali, largando em segundo, terminando em décimo, pode aparentar isso. Mas se você for ver o que o piloto entregou na pista com o equipamento que tem, ele foi novamente muito bem, acima da média. Então, tendo em vista tudo o que ele fez nesse final de semana, tudo o que ele vem fazendo na temporada com uma equipe com pouca estrutura, com um carro ruim, ele passando por um período de adaptação, teve um acidente grave que ainda não se recuperou totalmente, ele ainda não está 100%, pessoal. Enzo Fittipaldi ainda não se recuperou por completo. Tudo isso demonta que Enzo Fittipaldi está sendo grandioso, a temporada dele está sendo grandiosa. Praticamente um milagre, eu não consigo arranjar outra palavra. Então, o que a gente tem que fazer é parar e apontar o que o piloto brasileiro vem fazendo. E, pessoal, eu vou aproveitar aqui o final do vídeo também para falar do Caio Collet, ele que conseguiu uma ótima pole position no treino classificatório de sexta-feira, porém, sábado e domingo não foram os resultados que a gente esperava. No sábado, ele largou ali na 12ª posição por conta do grid invertido, chegou a ficar na 8ª posição, mas como a pista estava seca, diferente do treino classificatório de sexta, ele não conseguiu ter o mesmo rendimento e acabou terminando na 10ª posição. Já do domingo, largando na pole, o piloto brasileiro novamente não tinha um carro que pudesse aguentar os outros pilotos, acabou caindo para a 3ª posição, só que, por conta de uma posição de 5 segundos, ele acabou caindo para a 6ª. Infelizmente, não foi o resultado que esperávamos para o Caio Collet, mas ficamos aqui na torcida por melhores resultados na próxima etapa. Mas e vocês, pessoal? O que acharam do rendimento de Enzo Fittipaldi nesse final de semana? Eu sei que daqui a alguns anos, o pessoal vai olhar ali no Wikipedia e vai falar foi mal nessa etapa, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam da pilotagem do piloto brasileiro. Foi bem? Foi mal? Digo nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando que se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, se quiser fazer uma doação para a gente, tem o botão Valeu Demais aí embaixo e, claro, o Cogit também virá membro aqui do GRID. A partir de 1,99, você nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo. Então, querem apoiar Enzo Fittipaldi? Querem apoiar Caio Collet? Querem apoiar os pilotos brasileiros da base? Então, venham com a gente. Se posicione você também no GRID Largada. Um grande abraço, pessoal. E até mais. E até mais.